O que é hoje? Hoje é ou não é? Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é Então hoje É Eu não vou falar É a receita mais Vocês completam aí O que a gente vai precisar pra essa receita mais fácil Qual que é essa receita mais fácil Hoje é um Nugget de frango Toque empanado com Doritos Exato Então Nugget de frango empanado com Doritos Então Nugget de Doritos Existe algum outro Nugget que não seja de frango? Eu não sei, eu não sei mesmo Engrandientes Para o seu Nugget de Doritos você vai precisar de Frango Ovo Farinha E Doritos para empanar Como a gente começa o nosso Nugget de Doritos? A gente tem que fazer o empanado O que vai empanar é O que o frango já vai precisar dele A gente não vai fazer E vamos triturar ele e fazer uma farinha Dá óbvio fazer isso aqui na mão? Dá, mas já que eu tenho negócio Por que não usar né? Diga tecnologia Ó, já tá virando ali né? Ó Da hora Tá ficando uma farinha Fará, fará, fará Farinha, fará, farinha É isso aí Então vamos lá Linha de produção aqui O que a gente vai fazer? Agora empanar normal É, empanar normal Eu acho que vou colocar dois ovos Porque eu acho que dois ovos não der Thelps Bata os ovinhos De boa? De boa Enquanto isso eu vou colocar a farinha De trigo pra... É Aqui mesmo Ovinhos batidos Pra pegar seu frango Eu peguei filé de frango Então ele veio bem fininho A gente vai dobrar ele Quando você for comprar Compre o peito inteiro E corta ele mais grossinho assim Ou pede pro cara do açougue Cortar, sei lá A gente foi no mercado Pegou a bandejinha e tava muito fino Aí dobrou então Então a gente vai dobrar Pra ele ficar mais grossinho Com cara de nugget Então passou a farinha de... Trigo É Mergulhou no ovo Precisa de outro prato, né? E do ovo O seu farinha de Doritos E precisa de outro prato Não pensei nisso antes É só Aí empanou Roda bem assim ou não? Isso Pra ele ter Doritos em tudo Já era Pronto, olha aqui Temos um nuggetzão de Doritos Primeiro nugget E aqui a gente vai continuar Fazendo, fazendo Fazendo isso aqui até Acabarem nossos nuggets Dica, você tá fazendo em dois? Por que que eu tô colocando na farinha Jogando no ovo? E o Felps tá só na farinha? Porque suja menos a mão Porque se eu colocar na farinha Colocar no ovo Colocar lá Vai empatiocar a minha mão Mais do que precisa Mais do que eu quero Então... Vamos fazer isso aqui Ou tu faz isso aí, ó Tá acabando já Vai dar certinho Eu tô pensado isso aqui Olha isso Tudo programado Será que a gente faz na zoeira A gente pensa em tudo Vai dar certinho Por causa disso aqui Que eu tô fazendo Um febre zootó Olha a diferença das mãos É, então Pronto Empanadinho o nosso frango Tá bonito Eu tô Bem bonito Tô bem confiante Eu também Daqui Um litral Litral Então isso aqui Tá pronto A gente vai pro Litral Litral de óleo E... Vamos ver no que vai dar Bora Acho que o óleo já tá bom Vou baixar um pouquinho o fogo Pra ele cozinhar legal por dentro E vou colocar Esperamos um bom tempo Não é mesmo? Nosso Nugget Boa Aí Ah, Alec Aí, boa O dedo até eu vou aumentar o fogo Boa Bala, já era Da hora Agora vai ser isso aqui Por mais alguns segundinhos E... Fritar legal É Tá, eu acho que aqui já tá belezinha Tira Tira Ó Como ele não vai cobrir 100% Você olha pela farinha de baixo aqui Se ele tiver bem douradinho Você pode tirar Tá bem douradinho? Acho que é Eu vou julgar que sim É questão do óleo, a temperatura Se entrou ou não Se esquentou Cozinhou legal por dentro A gente vai descobrir a hora que a gente cortar Eu vou deixar mais alguns segundinhos Ok Não queimando fora Vai cozinhar bem dentro É Então você tem que ver a temperatura do óleo E como tá um dia frio E ventando Meu nariz já tá escorrendo Filho da púdia Já tá demorando pra esquentar o óleo também É A gente demorou muito pra esquentar o óleo Então talvez essa temperatura não suba tanto E talvez fique de boa Então eu vou deixar mais um pouquinho Tá cheirando o frango já Então eu vou assim Agora foi bom Tirar Boa Deixa eu escorrer o óleo aqui Isso Sujei tudo no meu fogão Foda-se Traz mais perto aqui pra não sujar mais Mas tá bem bonito Tá bem da hora E Ae Pronto Feitos Os nossos nuggets Cada um né Ele pegou um aqui Tá bonito É Tá bem legal Ele pegou uma curmaça ó Tá da hora Olha só que coisa Parece mesmo um nuggets Parece Então Vambora Tá quente A textura tá bem da hora Caralho Ficou um gosto bem legal de Doritos Não do Doritos Do pozinho Temperado assim É mas tá com um gosto legal de Doritos Eu tava esperando menos Mas eu achei que ficou com gosto de Doritos Uhum Só que Tem um detalhe importante Que o Felps não lembrou Eu lembrei Felps E a gente não temperou o frango Então essa porra tá sem sal E sem muito gosto de nada Mas tá bem legal Então ó Coloquem Temperem o frango E se você fez junto até aqui Se fudeu Não é pra fazer Porque tá sem sal Então lembra de colocar sal nessa porra Antes de fazer Ficou bem gostoso Ficou bem certo Dá pra colocar sal Depois Mas não vai ficar igual temperar o frango antes É Mas vai ficar mais salgado Vai ficar mais realçado O sabor Mas ficou bom Ficou gostoso O ideal Era sal direto no frango Mas Ficou bem legal É receita com menos ingredientes até agora Acredito eu Então é isso aí Façam Porque tá bem legal Hashtag Eu fiz RK Deixa o seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal se você não for inscrito Porque você tá perdendo receita toda semana Comenta Comenta aí Se inscreve Tá tudo louco aqui É nóis E até semana que vem com mais um regular kitchen Tchau É nóis Falou Tchau Tchau